Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie, educadora de dança, e está começando mais um vídeo aqui no YouTube. Mais uma videoaula, hein? Então, antes de começar, já se inscreve aqui no canal pra você receber sempre os vídeos. Já curte esse vídeo, que foi feito com muito carinho, especialmente pra você, certo? Pede pro papai e pra mamãe seguirem a nossa página lá no Instagram. Lá no Instagram a gente sempre posta coisas. Então dá uma olhadinha, sempre acontece muita coisa legal por lá. Curte os posts de lá, comenta, compartilha com os amigos. É uma forma da gente continuar junto, tá bom? Não pode esquecer também, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, porque é muito importante que a gente se cuide nesse momento, se proteja. Como que a gente faz isso? Lavando as mãos, sempre, muitas vezes ao dia, utilizando sempre também o álcool gel, ficando em casa. É muito importante que vocês fiquem em casa, mas se precisar sair, precisa utilizar as máscaras. Combinado? Hoje nós vamos aprender uma coreografia inspirada no espetáculo da Alice no País das Maravilhas. Eu já contei tudinho sobre esse espetáculo, que ele foi dançado por uma companhia lá de Londres, do outro lado do mundo. Já contei várias coisas sobre esse espetáculo. Então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante que você assista pra entender o que vai acontecer, certo? Nessa aula de hoje. Eu preciso que vocês assistam, ok? A coreografia é a coreografia dos chapeleiros e das chapeleiras malucas, certo? Então, eles são os donos do chá maluco, que a Alice participa, né? Então a gente vai aprender essa coreografia inspirada nesse personagem, ok? Eu vou deixar algumas fotos desse personagem pra vocês entenderem mais ou menos como que ele era, tá bom? Eu vou deixar algumas fotos desse personagem pra vocês entenderem. Pra essa coreografia de hoje, nós vamos precisar de um chapéu. Se você não tiver um chapéu, pode ser uma touca ou um boné, o que você tiver em casa. Mas se você não tiver nenhum desses, não tem problema. Não vai fazer tanta diferença assim. Aí você só me acompanha na hora de dançar na coreografia, certo? A gente começa no fundo aqui do palco, certo? Com os pés juntos e segurando o chapéu. O cotovelo ou a touca, o que você tiver. Se você não tiver nada, você fica só assim, certo? O cotovelo, ele olha para os lados, certo? Desse jeitinho aqui, ok? Então a gente começa com o pé junto, segurando o chapéu e a gente vai fazer skip até lá na frente, até o número 7. Então a gente tem 7 tempos pra fazer o skip, ok? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No número 8, eu coloco o chapéu na cabeça ou a touca. Se eu não tiver nada, eu só coloco a mão assim na cabeça, certo? No número 8, ok? E aí eu vou girar na meia ponta. Vou vir um pouquinho mais pra trás pra vocês olharem o meu pé. Eu vou girar na meia ponta em 8 tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daí a gente vai fazer dois flex e voltou, certo? O flex é esse aqui, ok? Quando a gente mostra o pé do palhaço. Então quando eu mostrar meu pé, a perna que está no chão, dobra o joelho, certo? Então eu vou fazer um, dois, volto três, quatro, cinco, seis, volto sete, oito. Certo? Então depois que eu girei, eu vou fazer o flex. Um, dois, volto três, quatro, cinco, seis, volto sete, oito. Só isso, ó. Então depois que eu girei, eu vou fazer dois flex. Um, dois, volto três, quatro, cinco, seis, volto sete, oito, ok? Daí a gente vai fazer um tchau, dois tchau, na verdade. Um, dois, três, quatro, certo? Então, um, dois, três, quatro, vou pegar o chapéu, cinco, seis, sete, oito, certo? Então, vamos de novo, vamos recapitular, porque é bastante coisa. Então depois que eu cheguei, girei em oito tempos, eu vou fazer o flex segurando no chapéu. E ó, um, dois, volto três, quatro, cinco, seis, volto sete, oito. Vou dar um tchau, um, dois, troca, três, quatro, e segura o chapéu, cinco, seis, sete, oito, ok? Simples. Vamos fazer tudo agora, sem música, devagar, para ver se a gente entendeu, ok? Junta os pés, cotovelos para o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com o pé junto, pus o chapéu no número oito, cotovelos olhando para o lado, certo? Vou girar em oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois flex, um, dois, lembrando de dobrar o joelho da perna que está no chão. Volto três, quatro, cinco, seis, volto sete, oito. Vou dar dois tchauzinhos, ó, um, dois. Aí a outra mão, ó, está na cintura ou atrás. Um, dois, troca, três, quatro. Põe a mão no chapéu agora, cinco, seis, sete, oito. Vamos mais uma vez sem música. Cotovelos para o lado, pés juntos e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cheguei no oito. Giro um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flex, um, dois, volto, três, quatro, cinco, seis, volto, sete, oito. Tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, então essa foi a sequência dos chapeleiros e das chapeleiras malucas de hoje. Vamos com música agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Giro um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flex, um, dois, volto, três, quatro, cinco, seis, volto, sete, oito. Tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Giro um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flex, um, dois, volto, três, quatro, cinco, seis, volto, sete, oito. Tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita especialmente pra você. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, pede pro papai e pra mamãe colocar aqui nos comentários como que tá as videoaulas. Eu vou ler todos os comentários, hein? Então, eu quero que vocês comentem, certo? Pede pra eles também seguirem a nossa página lá no Instagram pra receber sempre as novidades. Curte as coisas de lá também, comenta, compartilha com os amigos, certo? É muito importante. E não se esqueçam, eu me importo com você.